Fala pessoal, beleza? Pessoal, esse produtinho aqui eu adquiri no site Aliexpress, porque eu aqui em casa, né, aqui nós temos aqui duas bicicletas, a gente tem uma moto, meu filho também tem uma bola e acontece, né, porque a gente morar aqui no interior, né, que não tem posto de gasolina, às vezes a moto tá com o pneu vazio, né, e a gente precisa ir fazer uma viagem, aí eu tenho que andar em 30km com pneu vazio até chegar no posto de gasolina, onde a gente vai abastecer, calibrar pneu e seguir em frente aí, né. Então pessoal, eu vi esse produto lá, eu achei muito interessante, que é muito parecido com o cadeado, né, mas isso aqui é um compressor, compressor de ar, esse compressor, ele é desse jeito aqui mesmo pessoal, Você não tem que ligar ele em lugar nenhum na hora de usar, não, só na hora que você, que ele acabar a carga, né, então ele tem aqui uma entrada, carregador de celular, padrão C, aquele cabinho que encaixa de qualquer lado, né, pra você fazer a carga dele, né, E, então, basta você puxar aqui, ó, quando você puxa ele já liga, e aqui você, ele tem um botão de mais, um de menos, esse botão que é da lanterna dele aqui, ó, tem uma lanterna aqui, serve de alerta também, E, e aqui é os modos que você pode escolher, ó, já tem pré-configurações, né, pra bicicleta, aqui é uma outra configuração, pra carro, é 2.5 bar, patinete 50 PSI, pra bola é 8 PSI, e aqui é livre, né, você configura, Quantos PSI você quer colocar, né, geralmente a moto a gente coloca 30 PSI no traseiro, ali, uns 26 no pneu dianteiro, né, e, então aqui, né, quando você rosqueia ali, ele já vai mostrar aqui quantas libras tem no pneu, E, e basta você apertar aqui no meio aqui, que ele vai ligar, e vai calibrar, né, eu vou ali fazer uma, uma demonstração pra vocês, Que, realmente, ele funciona, esse, Compressor de ar portátil, Então, aqui, pessoal, eu tô aqui com uma, uma bicicleta, Vou, vou retirar aqui, ó, E, Vou colocar aqui, ele vai ficar com 26, E, ele, É fácil de colocar aqui, Eu tô com uma mão só, né, Você coloca aqui, E, isso aqui é, é, é rosqueado aqui, ó, Então, coloca aqui, Enroscando aqui, ó, Vou dar uma ajudazinha aqui, Aqui, ó, Ali, rosqueou, Tá com 3 libras, Por quê? Porque eu esvaziei aqui pra fazer a demonstração, Bem, pessoal, Vocês vão falar, ah, mas faz barulho, Sim, pessoal, faz barulho, Porque é um compressor de ar, né, Então, trabalha com diafragma, Todo compressor é barulhento, Mas, então, tá aqui, ó, Ele mostrando aqui a bateria, Que tá cheia, Vamos lá, aqui, ó, Sinalzinho da bateria, Que tá cheia, 3 libras, Bora lá, Só apertar aqui no meio, Pronto, Ele para automático, Então, você não, Você não precisa ficar com medo aí de, Vamos dizer assim, De estourar o pneu, né, Então, ele vai parar aqui, Deixa eu tirar aqui, ó, Acho que tá escapando um pouquinho de ar aqui, Não, não, Que eu não tinha apertado direito, Então, tá aí, ó, Ele enche, Para automaticamente, E dá pra encher bastante coisa, Pessoal, Bateria ali, Eu continuo do mesmo jeito, Não mudou nada, Isso aqui, Quando entra ali dentro, Tem uma chavezinha, Que vai, Desliga ele, ó, Tá aí, pessoal, Isso aí, ó, Compressor, Vou deixar o link na descrição, Caso vocês tenham interesse em adquirir, Beleza?